Olá, você ouve ou lê diariamente assuntos sobre alimentação e nutrição, mas você sabe qual a diferença entre eles? A nutrição é um processo biológico em que os organismos, animais e vegetais, utilizando-se de alimentos, assimilam nutrientes para a realização de suas funções vitais. Devido sua importância à sobrevivência de qualquer ser vivo, a nutrição faz parte do aprendizado durante grande parte do período de estudo básico e em nível secundário, assim como em muitos cursos de nível de graduação e pós-graduação, em áreas como medicina, enfermagem, biomedicina, farmácia, biologia, agronomia, zootecnia e nutrição, entre outras. Podemos dizer ainda que a nutrição é uma ciência, que estuda as relações entre os alimentos ingeridos e doença, o bem-estar do homem ou dos animais, estuda os alimentos e a forma como eles agem no nosso organismo e interagem entre si e com outras substâncias, como por exemplo medicamentos. A técnica dietética é uma parte da nutrição que trata dos alimentos quanto a forma como são preparados. A ciência da nutrição se envolve com os alimentos desde a sua produção, armazenamento, transporte, manipulação, preparo, ingestão, digestão e absorção. É de extrema complexidade. todos os processos físico-químicos que envolvem o funcionamento do nosso organismo estão relacionados com a nutrição. A boa nutrição depende de uma dieta regular e equilibrada, ou seja, é preciso fornecer as células do corpo, não só a quantidade, como também a variedade adequada de nutrientes, que são importantes para o seu bom funcionamento. Todo ser vivo precisa se alimentar para sobreviver e se reproduzir. Mas na espécie humana, a imensa capacidade de se adaptar a vários tipos de alimento, que faz de nós a espécie de hábitos alimentares mais diversificados do planeta. Foi fundamental para evoluirmos. Algumas teorias propõem ainda que o excepcional crescimento do nosso cérebro só se tornou possível graças à inclusão na dieta humana de alimentos proteicos e energéticos. O uso do fogo também contribuiu para a nossa evolução. Cozidos, os alimentos ficam mais fáceis de ser digeridos e, por consequência, a absorção dos nutrientes é maior. Cada povo guarda suas peculiaridades culinárias, segundo a disponibilidade dos ingredientes encontrados na região, mas também de acordo com o seu modo de vida. Por isso, é tão importante observarmos, com muita atenção, o tipo de alimentação que queremos para a nossa família, para que a nossa alimentação seja efetivamente o meio de obtermos uma nutrição adequada, promovendo saúde e bem-estar. Esse espaço servirá para trazermos questões relacionadas com os alimentos, dicas de preparação e uso, composição nutricional dos mesmos e a importância destes para a nossa vida. Tenha uma boa tarde e até a próxima semana.